Vamos pelos indicados primeiro que a categoria Espetáculo Teatral Aos indicados Categoria Espetáculo Teatral A banheira Os rapazes da rua Augusta O banheiro versão delas Somos tão jovens Café com trauma Lucan, tiramia Vamos ver o vencedor Por favor, o meio, Jane Por favor Você vai abrir para a voz A gente dá o trunca também Vamos abrir para você Ai, nervosa, Jane Pensando por que eu tenho Os rapazes da rua Augusta Quem é alquilar A gente dá o trunca também Vou abrir para a voz